Música Ei, nós voltamos já já, nós vamos encerrar o programa, mas antes dá tempo de você ver mais uma notícia aqui no Gazeta Alerta. Meus amigos, um forajido da justiça foi preso com uma motocicleta roubada aqui na capital. Ele ainda tentou fugir, mas foi pego pela polícia. Senhor do Mello. Essa abordagem aconteceu na manhã de sábado. O policiamento de trânsito da PM acabou parando um suspeito que estava em uma motocicleta. Durante a abordagem, o mesmo acabou correndo, tentando fugir, pulou vários quintais até se esconder em um banheiro. Então ele foi detido e foi feito um levantamento e descobriu que ele não possuía nem documento de habilitação e nem o documento da motocicleta. O nome dele, identificado como Gustavo Cundin de Freitas, foi preso em flagrante. Aqui, na Défla, ficou constatado que ele também era foragido da justiça. Imagens de Jean Carlos, repórter Senil do Mello, para o Gazeta Alerta. Imagens de Jean Carlos, repórter Senil do Mello, para o Gazeta Alerta. Imagens de Jean Carlos, repórter Senil do Mello, para o Gazeta Alerta.